...dificuldade menor do que fazer região norte, por exemplo. Então vocês, né, parabéns a todos vocês aí. Ainda bem que nessa turma as damas salvam as fotos, né, porque a turma aqui é bem feia, tá? Ainda bem que vocês pusheram as mulheres de vocês pra poder dar uma refrigerada nessa daíra toda, viu? O que nós estamos fazendo agora nessa viagem, nós estamos fazendo, pretendendo fazer as duas rodoviárias, né, a 101 e a 716 voltando, né? Mas a gente tá tendo uma dificuldade das placas, cara. Tem lugares que a gente não vê aquelas placas, outras, as rodovias se sobrepõem, né? A gente teve algumas dificuldades, inclusive, lá quando a gente for homologar, vocês vão ver que algumas placas a gente... A gente fez pra frente, eu fiz um pouquinho pra trás, né, então não vai ter exatamente... Não, isso não tem o menor problema, a gente não sempre explica isso. Não é necessariamente no quilômetro 300 tem que bater a foto, não. Isso bate mais pra frente, bate mais pra trás, de acordo com o Kung Fu e com a segurança. Tem que ter, primeiro, a parte de segurança. Só pode bater uma foto quando eu me sentir seguro. Isso não quer dizer que tenha que ser no quilômetro 300, nem no 320, nem no 350, nem no 250. Porque os desafios são nossos. Nós é que temos que ter o prazer de saber que nós fizemos aquele desafio exatamente como deve ser. E os fazedores de chuva fazem essa homologação pra poder dar credibilidade ao desafiante. Mas isso, por favor, não fiquem presos nessa preocupação. Beleza, é que surgiu aí várias dúvidas entre nós aqui, né? Mas aí acalmou nossos corações, né? Impera, acima de tudo, a confiança, a honestidade dos propósitos de quem está viajando e de quem sugere os desafios. Então nós somos pessoas sérias, pessoas dignas. E nós, a única pessoa que nós nunca vamos querer enganar é a nós mesmos. Assim mesmo, né? Porque quando nós deitamos no travesseiro, a nossa consciência chega na nossa frente. Mas sim, Údolo, eu queria sim que você falasse o início, o início, o pontapé inicial, né? Como é que foi a ideia? Nós fizemos uma viagem. Nosso objetivo, então seria interessante que fizesse uma pequena...